Oi gente, aqui é a Redo Palavras Adiativas e nesse vídeo eu vim trazer pra vocês o saldo final da Maratona Literária de Inverno ou seja, os livros que eu consegui ler em detrimento daqueles que eu coloquei na minha TBR pra ser lida naquele mês Pra quem não sabe do que eu estou falando, a Maratona Literária de Inverno aconteceu no mês de julho foi organizada pelo Vitor do Geek Freak, como sempre é organizada e consistiu em a gente fazer leituras intensas ao longo do mês de julho Eu selecionei então 8 livros pra serem lidos durante esse mês de julho mas dentre esses aí eu não consegui ler todos, eu li apenas 6 o que eu acho, tô achando relevante se você for levar em consideração que eu estava em período de prova Então o único livro que eu não consegui ler foi Todos os Nossos Ontens que estava na minha TBR, mas eu infelizmente não consegui ler então vai ficar pra TBR de uns meses aí mais pra frente que eu estou muito curiosa pra ler esse livro, já me falaram que ele é muito bom Começando então agora a falar sobre os livros que eu realmente li durante a Maratona O primeiro livro lido foi O Amor nos Tempos do Ouro, da Marina Carvalho que inclusive já tem resenha lá no blog, link vai estar aqui embaixo se você quiser saber da minha opinião com maiores detalhes Esse livro aqui é um romance histórico escrito pela Marina Carvalho que vai ser ambientado no Brasil do período do século XVIII né, aquele período de extração de ouro que acontecia nas Minas Gerais principalmente Em O Amor nos Tempos do Ouro, a Marina Carvalho vai apresentar pra gente a Cecília V que é uma jovem franco-portuguesa que perdeu todos os seus familiares e ela é obrigada então a se mudar aqui pro Brasil pra viver com o tio dela que é o único familiar que mais próximo dela assim que restou então ela vem pro Rio de Janeiro pra poder ficar com o tio dela mas quando ela chega no Rio de Janeiro ela descobre que ela não vai ficar com o tio dela coisa nenhuma e que ela tá sendo prometida em casamento pra um grande senhor de terras lá das Minas Gerais então já imersa ali no luto por ter perdido a família dela ainda se vê obrigada a casar com um homem que ela não gosta e um homem de quem ela vai descobrir depois coisas absurdas ela vai descobrir que ele não é nenhuma florzinha que se cheira além de ele ser um velho então essas circunstâncias aí da vida da Cecília vai fazer com que ela vá nutrindo sentimentos que são muito bem descritos pra gente ao longo da história e vai fazendo com que ela tome atitudes bastante condizentes com o que está acontecendo com ela no momento e enfim, na trajetória que ela vai fazer do Rio de Janeiro até as Minas Gerais ela vai ser guiada por um homem, né, a caravana de um homem contratado por seu futuro marido que se chama Fernão o homem que é responsável pela caravana chama-se Fernão e ela vai desenvolver com ele, assim, uma relação que mais pro mais ao longo do livro vai se aprofundando então eu achei a leitura muito fluida, gente, eu gostei bastante desse livro, gostei muito mesmo a escrita da Marina é deliciosa, eu sempre me surpreendo quando eu leio os livros dela contudo esse aqui foi um que me surpreendeu mais ainda porque além de ele ter toda essa escrita bastante envolvente da autora ela também desenvolveu muito bem o período histórico do Brasil daquele momento todos os costumes, todos os dialetos, porque aqui a gente vai ter, vai se deparar não somente com palavras de um português mais robusto daquele período como também dialetos indígenas e africanos que vão se misturando ali com o idioma português pra poder fazer com que a gente tenha essa língua que a gente usa hoje, né, que a gente fala hoje aqui no Brasil que é um português abrasileirado então foi um livro que me surpreendeu, que eu não tava esperando tanto assim mas que eu gostei muito dele e é um livro que eu indico pra vocês em seguida eu li A Fúria Aurora da René Adier que já tem resenha aqui no canal, em vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima caso você ainda não tenha visto, mas basicamente falando bem por alto do que se trata esse livro esse livro aqui é uma releitura do clássico 2001 Noites, lá das Noites Árabes e aqui nesse livro a gente vai conhecer a Xerazade que é uma jovem que vai se sacrificar em nome de vingança a Xerazade vive em um reino em que o califa todas as noites casa-se com uma noiva diferente e pela manhã essas noivas amanhecem mortas e quando a amiga da Xerazade, a Shiva, ela tem esse destino ela se casa com o califa e ela amanhece morta a Xerazade decide que ela vai vingar a morte da amiga e ela se voluntaria pra ser noiva desse menino rei de apenas 18 anos a fim de conseguir vingança em nome da amiga dela e matar o rei então essa é a premissa básica da história, mas muita coisa se desenvolve a partir daqui e eu já adianto a vocês que é um livro que eu gostei bastante e que eu falo sobre ele com mais detalhe também lá no vídeo de resenha e também se você preferir tem o link da resenha escrita que vai estar aqui embaixo em seguida eu li No Limite da Atração da Kate McGarry que é um livro que eu estava afim de ler há muito tempo e como eu já falei aqui em algum vídeo anteriormente, se eu não me engano eu comprei o livro e ele ficou na estante durante um longo tempo até que eu consegui ler ele durante a maratona aqui nesse livro a gente vai conhecer a Echo que é uma garota meio esquisita assim da escola que ela tem várias cicatrizes nos braços porém nem sempre a vida dela foi assim de uma hora pra outra, de repente a vida dela é virada de cabeça pra baixo e ela não se lembra muito bem o que foi que aconteceu com ela naquela fatídica noite em que tudo mudou ela só se lembra que esses acontecimentos que mudaram a vida dela estão relacionados com a mãe dela que é uma mulher que tem problemas psicológicos então a Echo, além de estar tendo que lidar ali com as lembranças dessa noite que ela não tem, que ela precisa se recordar pra saber o que aconteceu com ela ela também está em um lar, em uma situação familiar que não é muito favorável ali pra condição dela o pai dela é um workaholic que é meio ausente assim ela sente muita falta de uma figura paterna que realmente esteja presente na vida dela que realmente demonstre que se importa com ela mas por outro lado ela percebe que o pai dela demonstra se importar com a esposa dele que é uma moça que foi babá dela quando ela era mais jovem então ele é casado agora com essa moça e essa moça está grávida e ele dá atenção pra essa moça mas pra ela, por outro lado, ela se sente carente nesse sentido também uma outra fatalidade aconteceu na vida da Echo que ela perdeu o irmão dela, o irmão mais velho que era a melhor pessoa que ela tinha na vida dela se eu não estou enganada, o irmão dela era fuzileiro e ele morreu no campo, em ação, fazendo o serviço dele e ela vê mais ainda o mundo dela se desmoronando e caindo tudo aos pedaços só que como é bem típico dos new adults, né, que no caso eu acredito que seja um young adult ela vai conhecer o Noah Hutchins que é um garoto que está indo ali pra mesma psicóloga da escola que ela a mesma terapeuta da escola eles se esbarram ali numa dessas sessões de terapias e a partir de então eles vão começar a se esbarrar mais vezes e eles vão desenvolver uma amizade a partir de então assim como a Echo, o Noah também está passando por muitos problemas na vida dele ele perdeu os pais num incêndio que teve na casa deles e tudo que sobrou na vida dele de familiar são os irmãos mais novos só que como ele não é capaz de manter os irmãos ele também não é nem maior de idade ainda o governo fez com que ele, assim como os irmãos, fossem adotados e a missão da vida dele, que ele impôs pra vida dele é que ele vai trazer os irmãos pra morar com eles e vai conseguir ter a guarda dos irmãos pra que ele consiga restituir a sua família como é bem típico o Desesperados de Young Adult esse casal vai se relacionar e eles vão superar seus problemas juntos eles vão aprender muito um com o outro eu achei que a autora desenvolveu muito bem os traumas e as problemáticas das personagens contudo eu achei que esse desenvolvimento foi um tanto quanto lento no início, assim, o desenvolvimento da história foi bastante lento ao meu ver eu senti que estava faltando, assim, um gás pra eu continuar a ler pra eu fazer essa leitura mas a partir de um momento, assim, que eu comecei a entrar na história a leitura fluiu mais rapidamente e eu me senti mais conectada com as personagens contudo, não é tudo aquilo que eu imaginava que fosse o livro não me surpreendeu em aspecto algum na verdade, o fim dele, assim, foi bastante previsível pra mim eu já, do meio do livro pro final, eu já estava imaginando o que queria acontecer e batata, realmente aconteceu aquilo que eu estava imaginando então, eu senti muito, assim, essa previsibilidade do livro e por isso ele não me surpreendeu tanto eu esperava gostar mais do livro quanto eu realmente gostei e dando sequência ao lintão maravilhoso da Keys of Deception que já tem resenha aqui no canal também vou deixar o link aqui no card pra vocês assistirem caso tenham interesse e como vocês já devem ter cansado de saber, né de ver nos canais literários, de ver nos blogs e vocês mesmos já devem ter lido a maioria de vocês já devem ter lido esse livro aqui a gente vai conhecer a princesa Arabela que é uma princesa de um reino que está sendo prometida em casamento pro príncipe do reino vizinho que estão ali em tensões políticas então esse casamento está sendo, assim, meio que uma tática política pra que essa tensão seja amenizada só que a Arabela não quer casar ela não quer, de jeito nenhum, casar com uma pessoa que ela não ama uma pessoa que ela não conhece simplesmente por causa do dever e por causa da honra da família dela de tudo que ela tem que fazer pra manter o reino em paz então ela decide colocar as suas vontades e os seus desejos acima de tudo e foge ela foge no dia do casamento com a melhor amiga dela e ela passa a viver, a ter uma vida tranquila e que ela adora em um vilarejo próximo só que quando ela sai de casa quando ela foge do castelo pra poder viver a vida dela em liberdade ela não sabe que saem também atrás dela duas homens um deles é um assassino que foi contratado pra matar ela e o outro é o príncipe que está ali intrigado com essa garota que conseguiu fazer aquilo que ele próprio queria ter feito que é fugir de um casamento com uma pessoa que ele não, né de um casamento que ele não desejava então ao longo da história a Arabela vai encontrar essas duas pessoas esse príncipe e esse assassino e nós não sabemos assim como a Arabela nós não sabemos quem é quem a gente fica jogando as lidas fazendo as suas apostas pra saber quem é quem eu errei, né eu apostei na pessoa errada porque foi completamente fail mas eu fiquei bastante surpresa quando eu descobri e também achei bastante interessante o desenvolver da história e como tudo foi se desenrolando vi bastante gente também falando que não gostou tanto assim que achou o livro parado que achou que pouca coisa acontecia mas eu por outro lado achei bastante interessante assim o quão detalhada a autora foi com o universo que ela criou realmente ela estava criando ali um universo completamente novo toda a sociedade que ela criou aqui nesse universo é toda baseada no poder feminino e no que as mulheres fizeram no passado e precisam fazer no presente pro bem da humanidade então é um livro assim que eu achei que foi bastante detalhado bastante detalhista nesse ponto e que surpreende assim todo o capítulo termina de um jeito que você precisa ler o próximo que você simplesmente não consegue ficar sem ler o próximo mas tem gosto pra tudo tem gente que não gostou eu gostei bastante e recomendo e na sequência eu li Dois Garotos Se Beijando do incrível David Levitan esse livro aqui vai ser um pouco complicado de eu falar pra vocês do que se trata porque são muitos personagens digamos assim são muitas realidades aqui o David Levitan vai abordar mais uma vez a homossexualidade mas de um jeito bastante diferente porque aqui ele vai falar pra gente sobre a homossexualidade sobre todos os problemas e sobre todas as situações por quais os homossexuais passam através da perspectiva de vários casais homossexuais que são apresentados pra gente aqui no livro ah, é importante ressaltar que aqui só são retratados casais homossexuais masculinos aqui não tem casal homossexual feminino não tem nenhum o que eu achei que poderia ter sido feito também porque não são apenas homens que se relacionam entre si né, mulheres também enfim, o livro vai ser narrado então pela perspectiva de vários rapazes que se relacionam né, vários casais de rapazes que se relacionam e o principal aqui que é da capa que são os dois garotos se beijando é um casal que tá querendo bater o recorde de beijo mais longo e eles, né um casal homossexual tão fazendo esse também e esse casal homossexual também tá querendo bater esse recorde e também estão filmando pro mundo inteiro o que eles estão fazendo também como um modo de protestar pela liberdade homossexual contudo apesar de eu ter gostado muito das histórias dos casais o que eu achei mais sensacional nesse livro foi o narrador que na realidade são os narradores né no início você pode achar um pouco confuso assim o que é que ele tá falando porque o narrador fala no plural ele fala então que nós sabemos pelo que vocês passamos nós estivemos sabe tudo foi assim meio que no plural na primeira pessoa do plural então você fica meio quem são nós quem são as pessoas que estão contando a história pra gente e depois você vai entendendo ao longo da leitura você vai entendendo que essas pessoas que estão narrando a história desses rapazes pra nós são homossexuais do passado que sofreram coisas assim que os homossexuais atualmente não sofrem mais enfim são os primeiros homossexuais das primeiras gerações que realmente começaram a combater esse mal e a realmente lutar pelos seus direitos então isso foi incrível sensacional maravilhoso um dos livros também melhores que eu li ao longo dessa maratona um livro super fininho gente e que também por ser do David Lepton a gente não pode esperar nada mais do que o incrível finalizando então o mês de agosto da minha maratona literária de inverno eu li perfumes de Paris da Sayonara Salvioli eu acho agora pronunciando o nome dela certo esse livro aqui ele entrou pra minha lista de livros mais feios da estante que inclusive o card vai estar aqui em cima num dos primeiros vídeos aqui do Beden que eu falei sobre as capas mais feios da minha estante ele estava incluso e eu não vou ser hipócrita eu vou falar que esse livro pela capa não estava me chamando tanta atenção assim eu achei que eu não fosse gostar da história porque se a capa já está meio né eu 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 pego essa bet da capa pra mim na hora de ler é inevitável mas eu acabei me surpreendendo bastante com a história é um livro bem fininho que eu li super rápido e aqui a gente vai conhecer a história da Charlotte que é uma perfumista de Paris e ela vive no período ali da bela época parisiense então a Charlotte vai conhecer o amor da vida dela de uma maneira um tanto quanto peculiar através de um espelho esse espelho vai mostrar pra ela quem é o amor da vida dela que é um pintor e um pouco depois ela vai conhecer fisicamente essa pessoa e eles vão se relacionar e a partir de então eles vão descobrir que o amor deles é proibido eles vão também descobrir que o passado deles se interlaçam de alguma forma então a Charlotte vai contando tudo pra gente em primeira pessoa e esse livro né essa forma como ela narra pra gente é como se nós fôssemos o diário dela então ela várias vezes assim fala como se nós fôssemos o diário dela ao longo da leitura então a gente fica assim com essa impressão mais intimista da personagem justamente porque ela tá tendo uma relação tão intimista com o diário que no caso seria o livro que nós estamos lendo além da história da própria Charlotte que é uma história de amor que ela conta pra gente ela também narra a história dos antepassados dela né do avô da avó do romance proibido que eles também tiveram e como isso influenciou em muitos conflitos na família dela até o presente e como tudo isso tá relacionado também com o Pierre que é o pintor com quem ela está apaixonada por quem ela está apaixonada enfim o livro tem altas reviravoltas tem clímax tem uma história com início e fim eu gostei bastante da ambientação do livro como a autora conseguiu realmente me colocar na Paris da bela época como tudo aquilo foi tão gostoso de ser leído de se viver ali naquele período né aos olhos da Charlotte então é mais um livro aí que tá né na cara pra gente não julgar a capa né não julgar o livro pela capa e não tomar essa bad que é o que eu faço sempre né de começar o livro já meio que com o pé atrás assim por causa da capa um livro que eu gostei bastante que eu recomendo e que eu acho que vai ser uma boa leitura pra quem gosta de romans principalmente romances mais curtinhos então foi isso gente esses foram os livros que eu li durante a maratona literária de inverno e é importante também lembrar que durante esse tempo começou ali durante a metade da maratona literária de inverno começou a maratona literária de férias e que alguns livros da maratona literária de inverno, estavam também na mente pior da Maratona Literária de Férias, mas alguns livros da Maratona Literária de Férias não estavam na Maratona Literária de Inverno. Jesus, isso vai estar super complicado. Enfim, resumindo a ópera, tem livro de Maratona que eu li e que não foi em julho, por isso eu não vou falar dele agora, eu vou falar nas leituras do mês de agosto. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu curtir aqui que ajuda muito na divulgação. E se você gostou mais ainda, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro das novidades que eu postar por aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!